Eu não corro não, quando sentar eu falo, vamos de novo, vamos de novo, até o dia que eu vou te ganhar, hein, o dia que eu vou chegar lá, hein. Ontem eu peguei aqui, cara, um 2.380, que é o Ming, né, peguei o Ming. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi correr pra pegar o cara de novo, o cara me espancou, mas de uma forma igual a pão pra você. Aí o cara me espancou, falei, o que? Fila de novo, vamos pegar ele de novo, uma hora eu ganho dele, uma hora eu ganho. Oh, reclamento, rola manito, tudo tranquilo? Tranquilo com a Mongrelo? Reclamento, esse aí é o manito do monoso, rola manito. Esse aí é o reclamento, esse aí é o reclamento, o homem aí, amigo do monós. Tranquilo com a Mongrelo? Nosso manito monós, né, reclamento? Nosso manito monós, monósito é top, monósito é top. Caraca, que madeira, hein. Que dúvida cruel ali de agitar madeira, hein. Então, se eu quiser, deixa eu viver com a Mongrelo, hein. Tá, deixa eu viver com a Mongrelo, ó. eu acho que estão de lá para o lado né é questão de lá por o lado O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 E vem ele de novo querer pegar meu view, né? Vem ele de novo querer pegar meu view, né? Sai fora, genera. Sai fora, genera. Pegar meu view não, genera. É um homem chato, porra. Pode. Claro, um monge, hein? Ops. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaziada. Vamos trabalhar, rapaziada. Vamos trabalhar, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Tchau, 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 rapaziada. vai chegar bem esse cara vai vir com tudo né depois que jude isso aqui não tem mais jeito não hein deve dizer que depois que jude isso aqui já não tem mais jeito não hein é verdade eu não sei não sei né e aí e é só a guerreiro turco hein só escoltzão bolado do genera em Tchau, tchau. 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 Sacanagem você, né? Doido para abrir a madeira aqui para os outros, né? Tchau. 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 Boa. O bichinho ali é chato, hein? O bichinho ali é chato, hein? O que eu vergonha? Chega! Chega! Um... 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 Ah, bê... Ah, bê... Ah, bê... Ah, tá com a cara do castelo aqui. Cara, que castelo errado. Ah, bê... Ué... Ué... Um... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?